Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo especial, é o nova série no canal, nova tag no canal chamado Rafa Joga. Espero que vocês gostem, já me deem sugestões de jogos, só que jogos pra Android, jogos que tem na Google Play, tá ligado? Mas enfim, eu vou começar com o Minecraft, espero que vocês gostem. Esse vídeo foi editado pelo Gabetris, então por favor ajudem ele, se inscrevam no canal dele aqui que vai ajudar ele, ele tá me ajudando também, então é nóis. E era isso, então espero que vocês gostem desse primeiro vídeo de Minecraft, se vocês quiserem mais comentem aqui o que querem mais, porque senão eu vou trazer outros jogos, eu não faço série e tudo mais. Mas enfim, então deixa teu like, valeu, falows e bora pra essa série linda e maravilhosa. Mano, vamos criar um novo mundo, vamos criar um novo mundo é boa né, mas vamos criar um novo mundo do zero, pra vocês verem bonitamente, vamos criar um mundo novo aqui ó. Como é que a gente poderia chamar mano, agora eu fiquei bugado, como é que a gente poderia chamar esse novo mundo de, vamos botar o nome de Rafa World, Rafa World. Vamos botar de Rafa World, que é o mundo do Rafa né mano. Infinito ó, vocês podem ver, tá tudo normal e vamos começar um jogo bonitamente, criar. E já vai deixando like mano, e se eu nubar aqui faz um tempão que eu não jogo. E lembrando, no Rafa Joga eu vou trazer vários jogos que vocês falarem pra mim jogar. E se vocês quiserem uma série de Minecraft, comenta aí mano, comenta muito que eu vou trazer uma série. Olha ali mano, eu já acabei numa aldeia velho, assim facilita a minha vida. Será que eu consigo alguma coisa? Oi, tudo bem senhor? Eita! Foi ele que me atacou? O cara me deu um tapa na cara mano. Ô moço. Pega a porta. Ô moço. Nossa, ele foi pra me atacar mano. Calma moço. Ai meu Deus, eu não posso dormir na casa dele. Caraca mano, os caras ficam bravos. É, eu já vi que eu não consigo pegar nada na casa deles mano. Cara, a gente vai construir nossa casa aqui ó mano, nessa montanha. Mas eu preciso de madeira. Então, eu vou, olha que gatinho fofo mano. Eu vou ter que pegar madeira ali. Não cara, eu ia fazer minha casa naquela ilha, mas eu acho que eu vou fazer minha casa aqui mano. Nessa montanha mesmo. O que vocês acham mano? Provisório né, casa provisória. Olha um cavalo lá mano. Fazer uma casa provisória aqui. Eu tenho que pegar pedra também mano. O que vocês sabem né mano? Pedra, ajuda. O que é pedra? Vai ajudar né? Gabetris, é com você as edições aí Gabetris. E se inscrevam no canal do Gabetris mano. Mano, eu peguei uma maçã. Peraí, peraí, peraí. Eu já sofri muito no Minecraft. Então, eu sei que vai dar ruim se a gente não fizer uma casa mano. Um teto. Você guarda, eu não sou vagabundo. Eu sou só um carinha sem casa pra dar. Cara, eu já vou aproveitar e vou plantar aqui ó. Uma. Eu falei que ia fazer um reflorestamento ó. Se tu planta, faz dois buraquinhos, a árvore cresce muito. Opa, opa. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar infelizmente. A gente faz aqui ó. Enfim, a gente planta aqui. E era isso, agora a gente vai construir nossa casa bem aqui ó mano. Bem aqui. Vai ser aqui mano. Foda. Desculpa o palavrão, mas foda-se mesmo. Cara, já tem uma casa aqui, praticamente. Cara, vamos plantar, eu ia falar. Vamos cavar aqui e ver até onde a gente consegue chegar né. Vamos completar né mano. Ninguém quer creepers. Creepers na minha casa. Eu não quero creepers na minha casa né. Acho que ninguém gostaria de creepers na casa. Cara, eu vou ter que fazer uma janela aqui mais ou menos ó. Uma janela barra sistema de fuga. Eu nem sei o que que eu tô fazendo mais. Mas enfim, vocês estão entendendo aí mais ou menos o que que eu tô fazendo, o que que eu estou apontando. Eu espero que estejam né. Ferrou-se tudo. Vai escurecer. Eu vou tentar fazer... Cara, a gente vai poder ver tudo por aqui ó. Praticamente. Não, peraí. Ah, deixa essa vista linda aqui. Eu vou encontrar uma luz. Minha casa tipo tá com... Sim mano, tá bem embaixo. Tá bem embaixo o negócio. O chão. Enfim ó, eu vou botar um forno aqui. Eu boto... Não, todos não mano. Como é que eu separo? Eu separo? Enfim. Eu precisava de uma... Ah mano. Será que a gente vai... Vamos desgravar esse mundo aqui? Se der ruim você já sabe mano. Nunca saiam de noite crianças. Mano, será que eu consigo roubar trigo véi? Eita, desgraça. Caraca mano, eu tô roubando... Ladrão! Ixi, tô vendo uma aranha lá mano. Espero que ela não tenha me visto. A aranha pega fogo também. Será que a aranha pega fogo? Essa é a pergunta. Enfim. Vamos... Pegar um machado aqui ó. Bonitamente. E vamos meter a... A machado nessa árvore aqui. Opa. Agora a gente vai conseguir fazer uma tocha mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Minecraft aí. Eu sei que eu fui meio ruim e tudo mais. Espero que o Gabriel... O Gabetres né. Tenha editado muito bem esse vídeo mano. Você está ouvindo. E se ele editou bem. Se inscreve no canal dele aí. Que vai dar uma força pra ele também. Ele editou o vídeo pra mim. Bonitamente. Então deixa o teu like. Se inscreve no canal. E no canal do Gabetres também. Link na descrição. Então era isso. E comenta aqui um jogo que tu quer mano. No próximo Rafa Joga. Que a gente vai fazer. Ou se tu quer mais episódios de Minecraft. Comenta aqui também. Então valeu. Falows e até.